Um grupo de técnicos e pesquisadores da Embrapa chega esta semana ao Mato Grosso para orientar produtores rurais sobre o controle de uma nova praga nas lavouras. É uma lagarta que já causou prejuízos de mais de 2 bilhões de reais. A lagarta helicoverpa mígera foi encontrada no Brasil em fevereiro do ano passado. A nova praga tem o potencial de causar grandes danos às lavouras, principalmente milho, feijão, soja e algodão. A caravana Embrapa Conhecimento a Caminho tem o objetivo de levar informações sobre o manejo desta e de outras pragas. É uma oportunidade para produtores saberem mais sobre o manejo integrado de pragas e controles químico e biológico. Durante as visitas, pesquisadores da Embrapa também respondem a perguntas e discutem problemas e soluções rurais. A ideia é que os participantes sejam multiplicadores dos conhecimentos. O próximo estado a ser visitado pela Embrapa é Mato Grosso do Sul. As ações da caravana começaram em dezembro do ano passado e já passaram pelos estados de Goiás, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Para saber mais informações, é só entrar no site da Embrapa.